Eu canto é Laroyê, eu digo é Mojubá Quando vejo o meu povo e o mundo inteiro sabe Semana em homenagem aos Exus e Pombogira Semana Laroyê, nas lojas Casa do Cigano Assim de vantagem e megas braços, promoções pra você Confira aí comigo e com os Exus e as Pombogira Cartola de Exus, só R$19,99, é isso Camiseta se beber, não incorpore, só R$19,99, é barato demais Roupa de Pombogira R$89,99, não, não, não A partir de R$59,99, é barato Eu saldei para o mundo, vê Chapa aí de Pombogira, muito barato, é R$8,22 Com R$10,00 de caixa com R$12,00 Olha só R$80,00, quanto? R$80,00 caixa com R$12,00 em champanhe, é muito barato É Casa do Cigano Marafo de Exus, só R$3,50 ou R$3,00 por R$10,00, é isso mesmo, é Casa do Cigano Olha só minha senhora, é qualidade, é barato, é Casa do Cigano, é isso mesmo Todos os produtos de barro, é quartinho, é alguidar, é prato, tudo com porcento de desconto Quanto quando oferece? 20% de desconto, é isso mesmo, minha senhora, vem quem tem pra ele, tem pra ela Toda quarta-feira é quarta, velas na Casa do Cigano, velas muito mais baratas Viu aí galera, viu aí, é tudo muito barato, é só Casa do Cigano Semana Laroyê, assim de megas vantagens pra você Informações diz que Cigano, 011-2649-2065 011-2649-2065, corre que o Casa do Cigano é a maior e melhor loja do Brasil Eu saldei para o mundo ver